Eu vou usar aqui uma xícara de pipoca, vou usar meia xícara de óleo, 3 quartos de xícara de açúcar, meia xícara de água e uma xícara de leite em foco. Então agora eu vou colocar os ingredientes na panela pra gente colocá-la pra estourar. Vamos começar colocando a água, o óleo, o açúcar e a pipoca. Agora eu vou ligar o fogo, vamos mexer aqui pra misturar todos os ingredientes. Agora vamos esperar esquentar até ela começar a estourar. Começou a ferver, daqui a pouquinho ela já vai começar a estourar. Então pessoal, levou alguns minutos até ela ficar nesse ponto aqui, agora ela já tá começando a estourar. Dá uma tampadinha na panela, porque senão pode esfriar na gente, queimar porque tem açúcar, né? Dá uma misturinha na panela pra não dar na forma. A minha pipoca aqui começou a ficar amarelinha, porque a calda começou a ficar já uma caldinha amarela, mas ela já está pronta, agora eu vou colocar na bacia. Ainda quente a gente vai colocar o leite em pó. Leite em pó aqui eu coloquei uma xícara, mas fica a gosto de vocês. Se vocês quiserem mais leite, pode colocar. Ainda quente, tá? Tem que colocar na lenda quente. Então pessoal, aqui já está pronta, ó, a pipoca tá bem sequinha. E agora eu vou usar esse saquinho de pipoca. Você encontra esses pacotes de pipoca em lugar que vende doces, né? É, lojinhas pra festa, essas coisas, né? Agora a gente vai usar aqui essa embalagem pra servir a nossa pipoquinha gourmet. Essa foi a receitinha de hoje, pipoca gourmet. Espero que vocês gostem. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal que ainda não é inscrito. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!